De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros aqui do município de Rolim de Moura, um carro que estava estacionado aqui no pátio do supermercado Irmãos Gonçalves, acabou pegando fogo e deixando muita gente aqui apavorado, sem saber o que fazer. De acordo ainda com os relatos apurados no local, o proprietário do veículo fazia compras no mercado quando o veículo começou a se incendiar pela parte do motor. Rapidamente, os próprios populares, enfim, a população que estava aqui na hora do acontecido, utilizaram extintores e conseguiram controlar as chamas. O Corpo de Bombeiros, mediante a situação, foi acionado, esteve no local e realizou o resfriamento do veículo. Por sorte, ninguém se feriu, mas deixou muita gente assustada aqui no pátio do supermercado Irmãos Gonçalves. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.